A gente vai começar aqui nossa rodada de manchetes falando justamente sobre uma cúpula que acontece entre os países, que juntos tem o dever de proteger a Amazônia, mas também de fazer com que haja desenvolvimento econômico na Amazônia. É um protagonismo que esse grupo retoma, mais de uma década sem se reunir. Muita gente vai dizer, ah, mas não dá em nada, essas reuniões de cúpula, é um debate que depois para discutir as palavras que vão entrar no documento oficial do encontro, é uma dificuldade danada e são documentos vazios, documentos que não mudam em nada efetivamente a situação. Mas é um diálogo com o confronto de ideias que a gente vai trazer daqui a pouco, o confronto entre o presidente colombiano e o presidente brasileiro, que discordaram num ponto essencial, que é como explorar os recursos, as riquezas da Amazônia com proteção ambiental. Com o combate ao desmatamento, com proteção aos povos indígenas, mas com o desenvolvimento econômico. Então, por mais que seja um passo, por mais que muita gente desacredite de iniciativas, assim há mais de uma década essa cúpula dos países da Amazônia, dos países amazônicos, ela não acontecia e ela é um passo no caminho do diálogo e no caminho de retomar um protagonismo, um lugar de fala da Amazônia. Se os países que são, de fato, os países que têm em seu território a floresta amazônica não tomarem esse lugar de protagonismo, esse debate ficará a cargo de quem? Então, é uma iniciativa que eu vejo como positiva e a gente começa o Entre Nós de hoje justamente falando sobre isso.